DITOX PRODUÇÕES O BLOCKER DAS NOVIDADES SOISUBE, 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 LORI VIVE Repentinamente eu começo, aqueço o vídeo só com um trecho O futuro é a minha praia, eu não me afogo nem tropeço Na bugenda desde o perto, convenço e venço só com um verso Na produtora de Júnior e a menina vos engandeia Sozinha comando o biba, não preciso me unir pra ser viva Há muitas no movimento, mas poucas com talento Bela morte, Dali, xa, eu lamento Bela morte, Dali, xa, eu lamento Andamento não tá bom, cabelo dela não tá bom Rosto dela não tá bom, sube Caída, 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 caída Andamento nunca bom, cabelo dela nunca bom Rosto dela nunca bom Sube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube Rainha da Cepa e Loi de Bi, eu me apurei em Kigali Tôs no comando e no gentili, a voz no mic é não desgruda Na vocação sorrassuda, podem me chamar bochechuda do fofó Cuiai é o foco, o bide tá bom e o cuspo fló Nova cacete tá no ponto, desculhinho de exclamação Polová, papapé, sinhoto, que engana zoia na macaca Menana zamo valide, boi é bicho engana zamo Podem se unir contra mim, podem crer que vou avustar zebra A menina rompe e quebra, pra cuia mais linda busca quebra Andamento não tá bom, cabelo dela não tá bom, rosto dela não tá bom Sube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube Andamento não tá bom Andamento não tá bom, cabelo dela não tá bom, rosto dela não tá bom Sois ube, sois ube, sois ube, sois ube, sois ube Andamento não tá bom, cabelo dela não tá bom Sois ube, sois ube, sois ube, sois ube Detox Produções, o blogger das novidades